Quando o coelho, mesmo ao receber algum estímulo, fica o tempo todo parado ou até paralisado, sem reação alguma, mas respirando normalmente, é importante o tutor prestar atenção, pois pode haver alguma situação no ambiente que esteja deixando o coelho com medo, pode ser um problema de saúde ou até mesmo ter sofrido algum acidente. Esses pets apresentam uma série de sintomas que, se não forem tratados a tempo, podem ser fatais. Nesse vídeo, vou falar sobre algumas situações que podem levar o coelho a ficar sem se mexer. Primeiramente, é importante salientar que as informações desse vídeo servem apenas como auxílio e não substituem de forma alguma as orientações de um profissional veterinário. Quando um coelho para de se mover, normalmente a primeira preocupação é de que o pet possa estar sofrendo com alguma doença grave, mas existem vários fatores que podem levar o coelho a não se mexer. Vamos conhecê-los. Estresse. Vivendo livres na natureza ou criados como animais de estimação, os coelhos podem ser impactados pelo estresse. Que afeta o desempenho psicológico e físico dos pets e que pode levá-los a não se mexer. Mudança na frequência respiratória, tremedeira em excesso, perda de apetite, dentes rangendo e lambedura excessiva da pelagem também são sintomas de um coelho estressado. Uma maneira de reduzir as chances do coelho sofrer com o estresse e garantir o bem-estar mental do animalzinho fazendo com que ele se sinta seguro é passando um tempo com ele e criando um vínculo saudável, sem forçar a interação. Paralisia. A combinação da pouca massa muscular que protege as vértebras dos coelhos com a expressiva massa muscular que garante a força dos membros posteriores, faz com que os coelhos sejam muito propensos a sofrer com paralisia de origem traumática. Esse trauma pode ocorrer pelo manuseio incorreto ao segurar o coelho, pela queda de algum objeto pesado na coluna do pet, por quedas de grandes alturas, por golpes que eles mesmos podem causar na gaiola ou em algum outro tipo de superfície rígida, entre outras causas. A paralisia também pode ter origem nutricional, pois a falta de uma alimentação variada e equilibrada, que promova a ingestão de todos os nutrientes necessários, pode resultar na deficiência de minerais e vitaminas, o que pode levar o corpo do pet a desligar. Outra causa de paralisia no coelho são parasitas que podem fazer com que o animalzinho perca mobilidade nas patas traseiras. Coelhos que sofrem com a paralisia parasitária geralmente têm um sistema imunológico fraco, muitas vezes por não seguirem uma dieta adequada e não serem vermifugados com a frequência recomendada. Idade avançada A partir dos 6 anos, os coelhos já podem ser considerados idosos, Mas o tempo de envelhecimento de cada pet pode variar de acordo com a genética, dieta e com os níveis de cuidado que recebeu ao longo da vida. Com o passar do tempo, já não fica tão fácil pular e brincar, ficam mais cansados, os olhos ficam mais sensíveis à luz, os ossos ficam frágeis e os músculos em geral perdem a força. Esse desgaste causado pelo avanço da idade também pode se manifestar através da restrição de movimentos, que pode fazer com que o pet permaneça estático por longos períodos, apesar de continuar respirando normalmente. Mas atenção, o envelhecimento é progressivo, é natural que o coelho diminua seus movimentos à medida que envelhece. Mas se o pet parar de se mover de repente, é importante buscar a ajuda de um médico veterinário, pois algo além do envelhecimento provavelmente está ocorrendo com ele. Insolação ou hipotermia Temperaturas elevadas tendem a aumentar a temperatura corporal dos coelhos e causar insolação, o que pode fazer com que o pet permaneça alongado, estático, desidratado e letárgico. Da mesma forma, embora seja menos frequente, se o animalzinho for exposto ao frio exagerado, mesmo contando com a proteção natural da pelagem, o desconforto térmico pode causar hipotermia, o que pode levar a respiração e movimentos lentos, letargia, imobilidade, desmaios e até colocar o animal em estado de choque. Além das possibilidades expostas nesse vídeo, é importante saber que algumas doenças graves, comuns em coelhos, pode ser as causadoras da paralisia. É o caso da cociose hepática e da anorexia patológica. Ao perceber sintomas como apatia, inchaço no ventre, diarreia, pelos arrepiados, fraqueza, perda de peso, caroços e dificuldade respiratória, é fundamental levar o animalzinho até o médico veterinário, pois em casos mais graves dessas doenças, os coelhos podem apresentar paralisia das patas e até convulsões. Preste sempre bastante atenção na rotina e nas sutis mudanças de comportamento do seu coelho. Esta é a melhor maneira de garantir o bem-estar e a saúde dele. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece!